Fala moleques e bonecas, beleza? Recém de vir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um vlog Vamos usar o vlog de hoje, vai ser muito legal Vocês podem ver que eu Estou num lugar diferente novamente Estou novamente ensaiando galera Já é segundo dia de ensaio, ó Tô falando sério, tá ficando Bom o teatro, hein cara Tá ficando bom o teatro, tô ficando aqui Ó, 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 um ensaiadão Que negócio, e vocês Podem ver o teatro aonde Tem todos os links aí na descrição Mas estreia daqui Oito dias se eu for bom na matemática Oito dias, tomara que seja isso Senão vocês vão chamar eu de burro Lá em Maringá, já esgotou a primeira sessão Mas tem a outra, que é às oito horas da noite Beleza? E também tem Londrina, tem cara Muitas outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Santos Essas que eu disse, já esgotou Mas também abrimos outras sessões, beleza? E muitas outras cidades que vocês podem Conferir aí no primeiro Link da descrição, beleza? Cara, compra, porque é uma vez Que eu vou na cidade de vocês É uma vez, é uma chance Mas enfim, galera Vamos parar de enrolar E vamos ao que interessa Eu tava pensando Tava assim, bem na dúvida mesmo Por que que As pessoas gostam Tanto da Amoeba Porque os vídeos, pô Tem seis milhões Três milhões Quatro milhões De visualizações Adoram ver uma Amoeba, né? Tipo Tantos likes Porque tem vídeo lá de Amoeba Que chegou a 600 mil likes E sei lá quanto Mas Também tem algumas pessoas Que ficam bravas com a Amoeba Tipo Eu não consigo entender A raiva que uma pessoa tem De uma geleca, velho É muito estranho Porque a geleca não vai estar Nem aí pra você Sério Nada, nada Aí tem muitas pessoas Que Ah, porque Você tem 19 anos E brinca com Amoebas Cara Você é um babaca Realmente Isso eu não tenho argumento Eu tenho 19 anos E eu brinco com a Amoeba Então Possivelmente Eu sou realmente um babaca Mas não tem problema Não tem problema Que importa ser feliz Eu sou feliz Brinca com Amoeba Vi tantos memes No Facebook Tem várias páginas De milhões de curtidas Se dedicando a isso Cara Obrigado Obrigado Eu amo vocês demais Mas Eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar Duas pessoas aqui Que Cara São Incríveis São Eu vou chamar 3 agora 3 que minha mãe Acabou chegar no pastel Vem aqui Minha mãe acabou Cheguei com polinho de carne Que você não tem ideia Da mãe chegou com o pastelzão Porque eu não almocei hoje No horário comer rata Ela veio comer Então eu vou te perguntar Um negócio muito importante Muito importante É a coisa que vai revolucionar o mundo Vai revolucionar o sério Você gosta de Amoeba? Ah, eu adoro Você adoro? Adoro Você tem quantos anos? 55 55 55 55 anos Isso é uma delícia Mexer com a gente Você tem raiva de Amoeba? Não, eu acho legal O que você acha das pessoas Tem 20 anos E fica Ah, você brinca com Amoeba? Ah, eu acho que não brincou Quando eu era pequeno E agora Ai, eu chamo mais duas pessoas O Léo Tô aqui com o Léo E com o Sérgio Eles estão por trás De tudo Do teatro Ok? E eu também vou fazer O mesmo pergunto pra eles Cara, o que você acha de Amoeba? Cara, adoro Amoeba Você adora Amoeba? Tem sentido pelo qual Eu deveria detectar Amoeba Sim, cara E você, Sérgio? Eu adoro Amoeba Assada Pelo indicado E você, Sérgio, com purê de bardado Carne moída Que é excelente Com azeitinho e trofato Galera, sério Eu não consigo entender A raiva que vocês têm de Amoeba Mas enfim Os haters ajudam a divulgar Faz parte Isso é problema Faz parte Faz parte Então, é isso Eu vou deixar a pergunta pra vocês aí Se vocês têm, sei lá 20 anos 30 anos Que assistem os vídeos 50 anos 50 anos E assistem vídeos das Amoebas E não gostam Eu coloco a pergunta pra vocês Por que vocês assistem? Por que vocês odeiam Amoeba? Não, a primeira pergunta é Por que vocês odeiam Amoeba? Com a geleca Mas a segunda pergunta é Por que vocês assistem? Essa é a pergunta Beleza? As crianças que assistem adoram Cara, é nóis Um beijão pra todos vocês Eu amo vocês demais E o teatro, né galera? A gente não pode esquecer De falar do teatro novamente Coloquem em todos os lugares Que vocês puderem Beleza? E a peça, resende? E a peça, resende? Coloquem isso aí Que é nóis Beleza? Ingressos pra peça De teatro Tá aí na descrição Comprem lá Maringá agora, né? Maringá, Londrina Lajeado Pelotas Fortalegres Muitas cidades aí Foz do Iguaçu Blumenau Floripa Maranás Tem muita coisa Muito Muita coisa Tem tudo aí na descrição É isso aí Então, valeu Tamo junto Deixa o like aí nesse vídeo Deixa o like Eu tenho certeza Tenho certeza que a galera vai Vai deixar muito like nesse vídeo Entendeu? Então, é isso Valeu Tchau Tchau